Aê DJ Pablo RB, dá um tiro na concorrência Quero pinteeeer Nós passa Jeff, oitocentas, no pescoço cordal Nós passa Jeff, oitocentas, no pescoço cordal Naquele era de mil, elas falam Isso, 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 ela Isso é ela, elas falam Isso é ela, isso é ela Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passa na rua, elas falam Isso é ela, isso, isso, ela Corolho, eu pensei que era briga Corolho, eu pensei que era briga Mas eu passo em dar piranha, quando elas estão na briga Corolho, eu pensei que era briga Corolho, eu pensei que era briga Mas eu passo em dar piranha, quando elas estão na briga Mas eu passo em dar piranha, quando elas estão na briga Nós passa Jeff, oitocentas, no pescoço cordal Nós passa Jeff, oitocentas, no pescoço cordal Naquele era de mil, elas falam Isso, 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 ela Isso é ela, elas falam Isso é ela, ela fala Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passa na rua, elas falam Isso é ela, ela fala Aê DJ pra BRB, lá não tira na concorrência Lá não tira na concorrência